Liberte o poder de Deus. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1, 4 e 5. O Espírito Santo e o Evangelho do amor, Redentor de Cristo, estão inseparavelmente ligados. Se você quer ver o poder de Deus agir, não ignore todas as técnicas, manipulações e sugestões, e simplesmente pregue a palavra. É aí que o poder de Deus é liberado, diretamente do Evangelho. Eu não, como posso dizer, eu não prego apenas uma coisa dentro, eu não pego ali, eu não pego alguma coisa dentro da arca do tesouro de Deus, eu proclamo-se o Evangelho integral, que contém tudo o que nós, seres humanos, precisamos. Salvação, cura, paz, esperança e libertação. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim, concedido segundo a força operante do seu poder. Efésios, capítulo 3, versículo 6 ao 7. Com o grito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, tudo mesmo, quando nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21. Essas são apenas dois dos muitos textos que usam a palavra poder. De fato, todo o Novo Testamento poderia ilustrar esse poder. Ele é a essência do testemunho cristão. Não é um acessório do Evangelho, não é a buzina do carro, mas toda a máquina. Nunca houve, nunca, nunca houve o menor indício de que alguns discípulos fossem incompetentes. se você é cristão, logo o poder está à sua disposição. Paulo passou três anos e meio pregando o conselho de Deus aos Efésios. Uau! Paulo era um grande exemplo. Mais tarde, ele escreveu a eles, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, iluminados os olhos do vosso coração, saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Deus na verdade capacita aqueles que Ele envia, ou seja, você e eu. Preparado e preparando cada um. E você? Você está preparado para experimentar o poder de Deus em sua vida? Escreva aqui nos comentários o poder de Deus. Curta esse vídeo e não esqueça de compartilhar com pelo menos três pessoas, para que possamos levar o entendimento da palavra para muito mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado do próximo vídeo, porque eu te encontro amanhã no nosso próximo vídeo. Tenha um ótimo dia!